alô alô pessoal tudo bem com vocês aqui é o gustavo e aqui estamos para mostrar um jogo que teve de um clã wars e transmitido do clã hellfire no canal da nossa twitch agora fique com o vídeo curta essa belíssima nação mas antes não se esqueça deixe seu like comente e todo aquele blá 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 o escasso achei para ajudar o canal crescer a dor nunca vai perder dois jogos em que o melhor vença ou que o pior perca não não que o pior perca fica muito forte que o menos melhor perca existe menos melhor existe a pessoa que não é tão boa que nem ou menos pior e será sentido não é para fazer não é o whatever e eu nem sei como tá o chat só pior o refair mostra que é inferno para eles o maior ó pergunto ó pergunta para o que hora se caraca e aí eu vou jogar o lk assim peito e eu quero jogar com você é um cara não sei se ele tá se referindo ao e se for o lk do ou jogo com ele e eu acho que é louca e se for aquele outro jogo lá também joga o cara eu gosto do peito eu vou ver como é que vai ser olha aqui embaixo representando o clã hellfire nós temos jogador vai peri no que quer mostrar o fogo no inferno para o clã exímios que não é como você lembrando né que a limitação aqui na a limitação aqui nessa liga e até quatro e quinhentos tá então tá usando você tipo a dor ele é quatro mil e vai ficar pouco mais do que isso e qual que é o mmr do adonem 4.000 é mais de 4.000 o nexus e o cibernético portal assim mirador e a nexus ainda ali na como você mesmo falou na expansão tirando-se o segundo gás agora ali o viper o jogador terrano tirou os dois gás mas não tá tirando gás dos dois ali das duas refinarias tá botando o bunker ali na na entradinha da natural e esse adonem não faltou nada tá é ele tá fazendo um blind game né até agora o que o viper tá uma delícia porque o viper cara o viper não vai tá cedo não e olha o tempo que a sonda do viper não ficou ali e ficou na mosca ou é uma delícia então fazer ali a base aí atrasou porque tava tudo fechado a porta né bom então né é meio doido dizer é meio doido dizer aqui que o terreno já começou a fazer aquela dança das cadeiras ali né ele já 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 trocou ali o o quartel de lugar com a fábrica tá colocando ali a a segunda base dele ali no forno lá na é o segundo segunda central de comando ali no natural tá vindo movimentação ali de uma adepta um deixou passar aí deixou passar e vai levar trabalhador aí olha deve tá avançando meu amigo vai pertar bem no jogo eu perguntei um joguinho não vai precisar de nada matou um e vai escapar com vida escapou com vida cada época deixa eu ver que desgrama que aconteceu na minha live lovatel muchas gracias pelo follow é mas eu acho que foi mais do que follow hein o peitorado ó que se não adonis não cara é o adonem mas cara todo mundo tá confundindo mesmo ó chegaram ali os carrinhos da hot wheels que não conseguem passar não cara todo mundo tá confundindo mesmo com a dor de tamanho de graça vamos ver como é que vai ser vai querer nos matar gostei da estratégia do viper hein fechou a porta na cara vai terminar os portais é triportal aí ó triportal mais um portal ali na base dele feito são quatro portais mais um portal intergaláctico ali ele vai começar a brincadeira agora com essa ah ele cancelou exato só pra dar o lock ali pra não deixar entrar não ter um bairro agora ele petrola docks ah é o adonem fala direito o peito tá merecendo tomar uns tapa né velho cara nunca que o adonis ia fazer jogo baixo dessa maneira com o sneak nunca né então né e olha só vai rolar drop ali hein cara drop de mira viúva ali por parte do adonem as fênix ali já começam a atrapalhar ali elas interceptam ali o mambunave olha o drop olha o drop rapaz que demora vai subir 11 trabalhadores mais 11 cabum cabum ai meu coração que ura 24 trabalhadores meu amigo é muito trabalhador que o viper perdeu nesse ataque né ó aqueles dois trabalhadores que o viper levou ali do adonem e o adonem perdeu o ringue calma 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 olha na principal mais quatro e tô é isso aí galera muito obrigado por assistir o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook sigam-nos no twitter um abraço e tchau tchau